Vem magalenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol, alegria de coiô, é curtir o verão Vem magalenha rojão, traz a senha pro fogão, vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol, alegria de coiô, é curtir o verão Vem magalenha rojão, traz a senha pro fogão, vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol, alegria de coiô, é curtir o verão Vem magalenha rojão, traz a senha pro fogão, vem fazer a maçã Vem magalenha rojão, traz a senha pro fogão, vem fazer a maçã Vem magalenha rojão, traz a senha pro fogão, vem fazer a maçã Vem magalenha rojão, traz a senha pro fogão, vem fazer a maçã Vem magalenha rojão, traz a senha pro fogão, vem fazer a maçã Vem magalenha rojão, traz a senha pro fogão, vem fazer a maçã Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Acesse o nosso canal. 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 Boa noite. 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 Aplausos! 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 Aplausos 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 Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Comprisão! 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 Viva! 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 Aplausos! 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 Aplausos 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 Boa noite. 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 E tem decoração Hoje é um dia de sol Alegria de chocó Meu dever de verão Vem, bagaleia, rojão Traz a senha